O governo reagistou em média 15% o imposto cobrado sobre as chamadas bebidas frias, como águas, cervejas e refrigerantes. A medida publicada hoje no Diário Oficial também abrange os isotônicos e energéticos. Os tributos afetados são o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS e o PIS.